Vai se aproximando Doralice, chega lá por fora, coloca-se, vamos ao pulo de partida, tudo pronto? Atenção, oi da da partida, furilada, sete, Tihuela vai sobrando para a última colocação. Tomando a ponta, Gazelle, tem cabeça, Mindflow em segundo, Nett Storm em terceiro, em quarto, Mary Dijon, em quinto, Doralice, penúltimo, Kanz, em último, atua, Tihuela, um pisando a seta dos oitocentos, a Gazelle está com pressa, um corpo escasso, Mindflow em segundo, Mary Dijon por fora, em terceiro, Nett Storm em quarto, Doralice em quinto, um torno na curva de chegada, entram pela reta final, juntinho, a cerca interna, a ponteira, Gazelle, um corpo inteiro fazendo mães, a Mindflow em segundo, em terceiro, Mary Dijon se aproximando mais aberta, a favorita, Nett Storm, um pisando os quatrocentos, Gazelle, a ponteira não tem mais nada, Mindflow avança, avança, Nett Storm pelo meio, Mary Dijon, três, quatro em linha, lutam, agarradas, cabeça com cabeça, e a Nett Storm aqui por fora, livrou cabeça, pescoço, meio corpo em segundo, Mindflow avança, Tihuela mais aberta, tomou a terceira e talvez lute pela segunda, Nett Storm, Tihuela cruza uma faixa final, Nett Storm, Tihuela, Kanz, em Mindflow, Mary Dijon, Gazelle até Doralice, vamos aguardar o placar.